A gente volta a falar sobre a viagem do governo a Nova Iorque, a fala do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU é alvo de críticas. De Brasília, repercussão do discurso com Luciana Verdolim. Olha, se dentro aqui do governo o discurso do presidente Jair Bolsonaro foi comemorado pelo tom moderado, deixando bem claro o posicionamento do atual governo frente às questões importantes para o país, lá no Congresso Nacional as críticas foram muitas. O relator da CPI da Covid, Renan Calheiros, por exemplo, lamentou que Jair Bolsonaro tenha defendido o tratamento precoce contra o coronavírus. Mais um triste espetáculo, o presidente mentiu, a palavra é essa mesmo, mentiu do começo ao fim do seu discurso. Mentiu, vergonhosamente, parece que ele estava falando de um outro país, que não era esse velho Brasil com as contradições que todos nós conhecemos. Em nota, o Conselho Federal de Medicina relembrou que o médico tem autonomia na prescrição de medicamentos, desde que em comum acordo com o paciente, o que fortalece o discurso do senador Marcos Rogério, que saiu em defesa de Jair Bolsonaro, o que gerou polêmica lá na CPI. Parece que não ouviu o discurso do presidente. Não, parece. Porque, vossa excelência, aqui assim, vossa excelência não ouve uma coisa e diz outra. O presidente defendeu a autonomia do médico para adotar as medidas que achar necessárias. Vossa excelência parece que estava ouvindo outro presidente. O senador Randolfo Rodrigues rebateu afirmações do presidente Jair Bolsonaro de que o governo teria repassado 800 dólares a título de auxílio emergencial. Segundo ele, com o dólar a 5,32, os beneficiários deveriam ter recebido 4.256 reais cada. O governo justifica, no entanto, que esse valor não é mensal e sim o valor anual médio recebido pelos beneficiários. Já o senador Alessandro Vieira afirmou que Bolsonaro conseguiu um feito extraordinário, levar o cercadinho à Assembleia Geral da ONU. Ignorou totalmente o Brasil real e falou, segundo o senador, sobre o país imaginário que flutua na bolha de desinformação nas redes sociais. Segundo o senador, isso é motivo de vergonha mundial. Essa, no entanto, não foi a avaliação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não. Segundo ele, o presidente da República apenas fez um balanço das ações do governo nos últimos anos. Obviamente que há posições do presidente com as quais eu discordo, eu não concordo, mas são convicções dele, já conhecidas de todos. Portanto, não há grande surpresa em relação à fala do presidente, aquilo que ele normalmente prega. Portanto, destaco pontos positivos, outros pontos, repito, com os quais eu não concordo, mas que nós devemos respeitar. Essa cultura do respeito entre os poderes nós precisamos ter, até porque nós somos livres para manifestarmos de acordo com a nossa consciência. O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, também avaliou que o discurso de Jair Bolsonaro não chegou a surpreender e que ele apenas repetiu em Nova Iorque o que tem falado aqui no Brasil. Falou de temas específicos, mas fez lá a visão e o detalhamento do Brasil, os aspectos de infraestrutura, meio ambiente, combate à pandemia e as outras questões, mas de uma maneira que só ele pode avaliar, mas não há nada de novo no discurso do presidente. Nos Estados Unidos, a imprensa não poupou críticas ao presidente brasileiro. O discurso foi classificado de provocantemente constrangedor. Houve críticas à defesa de medicamentos considerados ineficazes para o tratamento da Covid e, principalmente, à exigência do chamado passaporte de vacinação, já em vigor em vários países do mundo, mas rejeitado pelo presidente brasileiro, que voltou a defender o direito da pessoa escolher se quer ou não a vacina. Depois de ter tido problemas com manifestantes contrários a ele lá em Nova Iorque, ontem, na saída do hotel, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou com um grupo de apoiadores, com direito até a hino nacional. De Brasília, Luciana Verdolim.